Em rondas pela região central da cidade, mais precisamente nas proximidades da praça Antenor Balbinote, localizada na avenida Tancredo Neves, em frente à prefeitura, policiais militares acabaram detendo o jovem JM, ou uma pequena porção de maconha. Dando continuidade à operação, ali na região da praça da Caixa Econômica, local onde a gente recebe inúmeras denúncias de que seria um ponto de comércio sorpecentes, localizamos o acusado em atitude suspeita, fazemos a abordagem dele, encontramos a porção de maconha prendida junto com ele, e desse fato foi dado a voz de prisão para ele e foi conduzido para a confecção do boletim de recorrência. O rapaz disse que é usuário de drogas e havia ido até o local para consumir o entorpecente. Eu fui fumar ali na praça da Caixa, ele foi lá, mas pouca coisa, nada a ver. Você é só usuário? Isso, só usuário. Já tem passagem? Já? Só uma vez que eu fui empinar de modo, mas nada demais. Aonde você arrumou essa droga? Eu comprei. Aonde? Você já é usuário? Tem uns três anos. Em que lugar você arrumou essa droga aí? Que bairro? Ah, lá para baixo, lá. Nem lembro. Pensa em sair dessa vida, não? Pensa. Você estava sozinho lá? Isso, sozinho. Eu estava aportando só essa trouxinha entorpecente, né, como naquele local ali é um local onde é frequentemente usado o comércio entorpecente, vai ser feito o boleto de ocorrência, encaminhado para a Polícia Civil, e lá eles vão fazer enquadramento devido dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí